Alô, Tarsísio César, meu potência, Tão João, meu maestro, Flavio Lopes, o prostituto do forró Ouvi falar que você tá chegando tarde na tua casa E todo dia vai beber naquele bar que tem lá na praça Onde a gente se encontrava Ouvi falar que tá pior do que cachorro vira lata Se revoltou e já não liga mais pra nada, pra nada Agora só leva o tempo a beber Por mim você vai sofrer, você esnobou o meu amor Agora vai pra onde tu quiser Eu não sou mais o teu homem, nem você minha mulher Alô, W.A. Produções de Arasso aí, Minas Gerais Divulga que é sucesso, meu irmão Ouvi falar que você tá chegando tarde na tua casa E todo dia vai beber naquele bar que tem lá na praça Onde a gente se encontrava Ouvi falar que tá pior do que cachorro vira lata Se revoltou e já não liga mais pra nada, pra nada Agora só leva o tempo a beber Por mim você vai sofrer, você esnobou o meu amor Agora vai pra onde tu quiser Eu não sou mais o teu homem, nem você minha mulher Agora só leva o tempo a beber Por mim você vai sofrer, você esnobou o meu amor Agora só leva o tempo a beber Agora vai pra onde tu quiser Eu não sou mais o teu homem, nem você minha mulher Flavinho Lopes, o prostituto do vó Alô minha Minas Gerais, aquele abraço A galera da Bahia, tamo junto Tamo chegando, hein Valeu! Orgulho O teu orgulho é que me machuca demais Pois você é a minha vida Vem trazer a minha paz Joga pra cima, menino! Oh, viseiro gostoso! Forra! Quando deita em nossa cama Vem as lembranças de você Me agarra o travesseiro E não consigo te esquecer Sinto a tua presença Do seu toque doce em mim Sinto um arrepio na pele E a tua voz dizendo assim Te amo Te amo Te amo mais que tudo Meu amor Como eu queria estar contigo Vem me tirar essa dor Orgulho O teu orgulho é que me machuca demais Pois você é a minha vida Vem trazer a minha paz Eita, sucesso! Sucesso! LF Estúdios Sucesso! É aqui! Vem! Quando deito em nossa cama Vem as lembranças de você Me agarra o travesseiro E não consigo te esquecer Sinto a tua presença Sinto a tua presença Do seu toque doce em mim Sinto um arrepio na pele E a tua voz dizendo assim Te amo Te amo mais que tudo Meu amor Como eu queria estar contigo Vem me tirar essa dor Orgulho O teu orgulho é que me machuca demais Pois você é a minha vida Vem trazer a minha paz Te amo Te amo Te amo mais que tudo Meu amor Como eu queria estar contigo Vem me tirar essa dor Orgulho O teu orgulho é que me machuca demais Pois você é a minha vida Vem trazer a minha paz Alô meu amigo Erivan Divulgações de São Paulo Aqui é o próximo meu parceiro Tamo junto papai Flavio Lopes O prostituto do forró Pra que brigar se o nosso amor Não vai dar certo Pra que brigar se os teus olhos Não estão abertos Pra enxergar as maldades Que você me faz Mas sou eu quem corro atrás Não quero me machucar Pega de me humilhar Já passou da conta Tô caindo fora Eu não quero mais sofrer Posso até perder Mas já passou da hora Eu vou pôr um basta nisso Neste compromisso Que pra mim já deu Chega tô caindo fora Que nessa história O culpado sou eu Chega tô caindo fora Chega tô caindo fora Que nessa história O culpado sou eu Eita sucesso Vem comigo Pra que brigar se o nosso amor Não vai dar certo Pra que brigar se os teus olhos Não estão abertos Pra enxergar as maldades Que você me faz Mas sou eu quem corro atrás Não quero me machucar Chega de me humilhar Já passou da conta Tô caindo fora Eu não quero mais sofrer Posso até perder Mas já passou da hora Eu vou pôr um basta nisso Neste compromisso Que pra mim já deu Chega tô caindo fora Que nessa história O culpado sou eu Chega tô caindo fora Que nessa história O culpado sempre sou eu Olha a pegada do sucesso Flavinho Lopes O prostituto do forró Alô meu parceiro Paulo da Caroca Tamo junto meu irmão Faz três dias E eu dormo agarrado Com uma garrafa de uísque Tentando esquecer o tal do compromisso Que você jurou pra mim Na frente do altar Se eu pudesse Acabava de vez Com essa separação Que machuca tanto O meu pobre coração Que você jurou Que nunca ia abandonar Vai embora Vê se te manca Vê se me esquece Sai da minha vida Por favor desaparece Eu não sou cachorro Pra viver assim Vai embora Larga minha vida E me deixe em paz Não tenho duas caras Eu não volto atrás Mas quando eu quero Eu sou fácil Fácil Ahô pegada boa Alô bigode meu menino Olha a pegada do sucesso Olha a pegada do moral Vem! Faz três dias E eu dormo agarrado Com uma garrafa de uísque Tentando esquecer o tal do compromisso Que você jurou pra mim Na frente do altar Se eu pudesse Se eu pudesse Acabava de vez Com essa separação Que machuca tanto O meu pobre coração Que você jurou Que nunca ia abandonar Vai embora Vê se te manca Vê se me esquece Sai da minha vida Por favor desaparece Eu não sou cachorro Pra viver assim Vai embora Olha a minha vida E me deixe em paz Não tenho duas caras Eu não volto atrás Mas quando eu quero Eu sou fácil Fácil E me deixe em paz Eu vou chegar Eu vou chegar Com o Carmaria Você me chamou Pra tomar uma ontem Você me chamou Pra beber com você Pois tudo eu estava Eu não tinha nada Se eu não sei Depois pago você Você me chamou Pra tomar uma ontem Você me chamou Pra beber com você Pois duro eu estava Eu não tinha nada Se eu não sei Anota aí Depois pago você Aqui não anoto Nem vendo piado Desculpa amigo Não posso vender Caderno tá cheio De gente que é vendo Escuta amigo Que eu vou lhe dizer Aqui não anoto Nem vendo piado Desculpa amigo Não posso vender Caderno tá cheio De gente que é vendo Escuta amigo Que eu vou lhe dizer Essa moça Todo dia ela vem No meu bar Essa moça Todo dia ela vem Pra eu serrar Essa moça Anda de pitbull Chega pedindo piado Só uísque com redbull Mas eu tô vendo A tua situação Vou te vender Uma dose Com limão Vê se sai fora Esse tipinho De gente Todo dia Tá aqui no meu bar Com carinha Diferente Você me chamou Pra tomar uma ontem Você me chamou Pra beber com você Pois duro eu estava Eu não tinha nada Se eu anotei Depois pago você Você me chamou Pra tomar uma ontem Você me chamou Pra beber com você Pois duro eu estava Eu não tinha nada Se eu anotei Depois pago você Você me chamou Pra tomar uma ontem Você me chamou Pra beber com você Pois duro eu estava Eu não tinha nada Se eu anotei E depois pago você Essa moça Essa moça Todo dia ela vem Vem no meu bar Essa moça Todo dia ela vem Pra serrar Essa moça Anda de pitbull Chega pedindo fiado Só uísque com redbull Mas eu tô vendo A tua situação Vou te vender Vou te vender Vou te vender Uma dose Uma dose Com limão Vê cê sai fora Desse tipinho De gente Todo dia Tá aqui no meu bar Com carinha Diferente Você me chamou Pra tomar uma ontem Você me chamou Pra beber com você Pois duro eu estava Eu não tinha nada Se eu anotei Depois pago você Você me chamou Pra tomar uma ontem Você me chamou Pra beber com você Pois duro eu estava Eu não tinha nada Desse uma nota E depois pago você Sai da minha vida Mulher mal amada Sigo teu caminho Que eu sigo A minha estrada Vou vivendo assim Como Deus quiser Eu fico sozinho Mas não quero Essa mulher Oh, paixão! Flapinho Lopes Esse sim é moral Você pode me chamar De cachorro vagabundo Não vou ligar pra você Tudo que eu faço Nessa vida eu tenho direito Não devo nada pra você Você é uma mulher Muito mal amada Você não sabe o que é O amor Agora sai pra lá Com seu desprezo E também com a sua dor Sai da minha vida Mulher mal amada Sigo teu caminho Que eu sigo a minha estrada Vou vivendo assim Como Deus quiser Eu fico sozinho Mas não quero essa mulher Sai da minha vida Mulher mal amada Sigo teu caminho Que eu sigo a minha estrada Vou vivendo assim Como Deus quiser Eu fico sozinho Mas não quero Essa mulher E pra cantar comigo O Ferramenta Alô, Zé Amonite Chega pra cá, meu irmão Aô, Flapinho Lopes Que prazer cantar com você, meu irmão Tamo junto Você pode me chamar De cachorro vagabundo Eu não ligo pra você Tudo que faço nessa vida Tenho direito Não devo nada pra você Você é uma mulher Muito mal amada Você não sabe o que é O amor Agora vai pra lá Com seu desprezo E também com sua dor Sai da minha vida Mulher mal amada Sigo seu caminho Que eu sigo a minha estrada Vou vivendo assim Como Deus quiser Eu vivo sozinho Mas não quero essa mulher Sai da minha vida Mulher mal amada Sigo seu caminho Que eu sigo a minha estrada Vou vivendo assim Como Deus quiser Eu vivo sozinho Mas não quero essa mulher Alô, seu muniz Muito obrigado, meu irmão Tamo junto Aô, ferramenta Aô, Flapinho Lopes O prazer foi todo meu Pra dar essa moda contigo, meu irmão Chame agora uma cachaça pra nós Ainda depois da moda Dessa tem que tomar uma É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com a rapariga em qualquer portada Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora eu volto pra me exaltar Oh, sucesso! Oh, sucesso! Alô, Saminho de Minas As melhores atrações do Brasil Sucesso, parceiro! É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com a rapariga em qualquer portada Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora eu volto pra me exaltar Mudar é fácil, mas eu não quero mudar Só vou parar de beber quando a cachaça acabar Por isso agora bebo, mesmo é de montão Parei de beber no copo, só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com a rapariga em qualquer portada Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora eu volto pra me exaltar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com a rapariga em qualquer portada Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora eu volto pra me exaltar MF Studios Sucesso é aqui Olha a pegada do sucesso, olha a pegada que é morar Oh, forrozinho de onde? Chama meu bebê É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com a rapariga em qualquer portada Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora eu volto pra me exaltar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com a rapariga em qualquer portada Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora eu volto pra me exaltar Mudar é desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com a rapariga em qualquer portada Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora eu volto pra me exaltar Alô meus amigos da Marmoraria Modelos Nelinho e Dinei Tamo junto meus irmãos Hoje eu lembrei de você Peguei minha aliança Estou sentindo muito a sua falta E dos beijos teus Confesso que eu não aguentei Comecei a chorar Pois você jurou que ia sempre me amar Você foi embora sem me avisar Me deixando aqui com essa solidão Sei que um dia você vai querer voltar pra mim Posso até ser bobo e te dizer sim Mas não vou te amar assim como eu te amei Já pedi tudo pra tentar te perdoar Lembrando dos momentos que me fez chorar Me deixando aqui com essa solidão Pode ser que um dia eu possa perdoar você Mas eu juro que jamais vou esquecer As maldades que veio meu coração Hoje eu lembrei de você Peguei minha aliança Estou sentindo muito a sua falta E dos beijos teus Confesso que eu não aguentei Comecei a chorar Pois você jurou que ia sempre me amar Você foi embora sem me avisar Me deixando aqui com essa solidão Sei que um dia você vai querer voltar pra mim Posso até ser bobo e te dizer sim Mas não vou te amar assim como eu te amei Já fiz de tudo pra tentar te perdoar Lembrando dos momentos que me fez chorar Me deixando aqui com essa solidão Pode ser que um dia eu possa perdoar você Mas eu juro que jamais vou esquecer Mas eu juro que jamais vou esquecer As maldades que feriu meu coração Já fiz de tudo pra tentar te perdoar Já fiz de tudo pra tentar te perdoar Lembrando dos momentos que me fez chorar Me deixando aqui com essa solidão Pode ser que um dia eu possa perdoar você Mas eu juro que jamais vou esquecer As maldades que feriu meu coração O teu jeito bandido de amar Me fez acreditar em tuas mentiras Quantas vezes eu chorei por você Eu vivi por você Mais do que eu devia Mas agora chega de sofrimento Vou viver minha vida Feito folhas ao vento Mendiguei ao teu amor Agora tudo acabou Não quero ressentimento Vai com a tua ingratidão Pois feriu meu coração E jamais vou esquecer Vai Vai Toda história tem um fim Foi você que me perdeu Agora quem não quer Agora quem não quer sou eu Tô parando por aqui O teu jeito bandido de amar Me fez acreditar Me fez acreditar em tuas mentiras Quantas vezes Quantas vezes eu chorei por você Eu bebi por você Mais do que eu Mais do que eu devia Mais do que eu devia Esferiu meu coração Pois feriu meu coração E jamais vou esquecer Vai Toda história tem um fim Foi você que me perdeu Agora quem não quer sou eu Vou parando por aqui Vai Não vai, com a tua ingratidão, pois feriu meu coração, e jamais vou esquecer Não vai, toda história tem um fim, foi você que me perdeu, agora quem não quer sou eu, vou parando por aqui Tô parando por aqui Flopinho Lopes, esse sim é moral Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não soube contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja do teu passado mais uma página, que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto, que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página, da minha vida Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração, o meu coração não soube contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja do teu passado mais uma página, que foi do seu diário arrancado Sonho, choro e sinto, que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página, da minha vida É, Camilão! É, Camilão! Aô, coração apaixonado! É Flavio Lopes, ao vivo, para todo o Brasil! Quando um grande amor se desfaz A gente tenta, mas não dá pra voltar atrás Você me avisou, mas eu não quis ouvir Que pé no nosso amor, pôde chegar ao fim Você me deu amor, você era o meu céu Eu sonhava tanto com seus lábios de mel Você passou por mim, marcou a minha vida Que pé no nosso amor, chegou a despedida Não vá, amor Fique no meu coração Não vá, amor Não me deixe com essa solidão Não vá, amor Não vá, amor Não me deixe com essa solidão Quando um grande amor se desfaz A gente tenta, mas não dá pra voltar atrás Você me avisou, mas eu não quis ouvir Que pé no nosso amor, pôde chegar ao fim Você me deu amor, você era o meu céu Eu sonhava tanto com seus lábios de mel Você passou por mim, marcou a minha vida Que pé no nosso amor, chegou a despedida Eu sonhava tanto com seus lábios de mel Não vá, amor Fique no meu coração Não vá, amor E nem me deixe com essa solidão Não vá, amor Fique no meu coração Não vá, amor Fique no meu coração Não vá, amor Não me deixe com essa solidão Não vá, amor Fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Flavinho Lopes Rebola bem gostoso, mulherada Ei, mim, que hoje eu tô facinho Vou te deixar bem louco, apaixonada Hoje eu vou fazer um vucu, vucu Quero te levar pra minha casa Vou te deixar toda animadinha Doida pra andar pra perder a linha Vamos, quero ver tu balançar Rebola, rebola, bola Quero ver você dançar Vai na pegada do papai, venha, venha Venha na pegada do papai, desce, rebola Venha na pegada do papai, desce, rebola Agora eu tô chegando na balada Rebola bem gostoso, mulherada Ei, mim, que hoje eu tô facinho Vou te deixar bem louco, apaixonada Hoje eu vou fazer um vucu, vucu Quero te levar pra minha casa Vou te deixar toda animadinha Doida pra andar pra perder a linha Vamos, quero ver tu balançar Rebola, rebola, bola Quero ver você dançar É na pegada do papai, venha, venha Venha na pegada do papai, desce, rebola Venha na pegada do papai, venha, venha Eu fui contratado pra ir lá no céu Cantar uma festa em louvor São Miguel Quem me contratou foi São Emanuel Eu fui com descanso e direito ao hotel Achei de acordo, assinei no papel Pra evitar o sereno, levei meu chapéu Cheguei lá no céu, eu achei engraçado Tinha todos os santos e um povo danado São Pedro dormindo na porta sentado São Judas queria matar São Geraldo Por causa do litro que tinha quebrado Falava que o outro que era ocupar Quando eu fui dar conselho com os dois não brigar São Judas jogou um lido de pinga e mindar Meu santo ferveu, eu fiz um fuá Acabei com a festa e não pude ficar Meu santo foi embora, ficou só eu lá Todo machucado eu larguei para lá Quando eu quis ver se embora e a porta eu abri Eu olhei pra baixo e o sentido eu perdi Então eu gritava pra quem acudir Ninguém me escutou, então direto eu desci Ninguém imagina o tanto que eu sofri Tudo foi um sonho E da câmbio eu caí Ei Cebola, me conta essa história aí, meu velhinho Tamo junto Obrigado pela força, meu velho Tchau 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 Tchau